Como é que a senhora pretende se posicionar nas próximas eleições? A senhora ainda está com fôlego, disposição de ser ainda candidata a prefeita aqui na cidade de Cajazeiras? Conrado, eu acredito que Cajazeiras tem muitos nomes, muitas pessoas que querem também contribuir por essa cidade, que querem trabalhar por ela, nomes de pessoas, inclusive que querem mostrar um trabalho, querem desenvolver nessa área. E eu acredito que essas pessoas têm que ter essa oportunidade e eu estarei disposta, de acordo com a minha consciência e de acordo com o nosso grupo, a apoiar um outro nome dentro do nosso grupo, dentro do nosso pensamento e dentro da nossa escolha. O meu nome não estará mais à disposição da população de Cajazeiras, já fiz minha contribuição, já fiz o meu trabalho, continuarei trabalhando e lutando pela cidade de Cajazeiras para que a gente possa ter uma cidade melhor, uma cidade mais humana e mais desenvolvida. Estarei sempre à disposição daqueles que me procuram, sem envolvimento da política dessa vez, e estaremos, como sempre estive, com as minhas portas abertas para atender a todos aqueles que nos procurarem. Não estarei deixando de ser amiga, de estar em Cajazeiras, não vou abandonar Cajazeiras porque não vou mais ser candidata. Ao contrário, estarei ainda mais próxima das pessoas, porque isso facilita a nossa vida, isso facilita o nosso contato com as pessoas, uma vez que não tem o comprometimento político de ser candidata, de estar desenvolvendo alguma coisa e as pessoas acharem que é por conta da política. É o meu jeito de ser, eu quero sempre estar contribuindo com a vida das pessoas mais necessitadas dessa cidade, sem necessidade de fazer alarde, de estar fazendo propaganda disso, e trabalhar na minha profissão, na minha área profissional e no meu trabalho que estou desenvolvendo nesse momento na Secretaria de Desenvolvimento Humano da Paraíba.